Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror, saiu no vídeo de hoje, continuamos aqui a história de Lara, vamos ver o que vai acontecer Jurássicos, o camaradinha já faleceu bonitamente, olha só, e cara nós temos mais coisa para lá Jurássicos Deixa eu só dar uma carregadinha básica aqui, dar um pulinho maroto, isso, achei que ia cair tudo, vai que cai tudo, né, eu não estou preparadinho, aqui tem uma plantinha, plantinhas são importantes, fica a dica E aqui já temos outro acampamento, deixa eu entrar no acampamento aqui para ver o que tem É Jurássicos, tenso né Jurássicos, bom, o que ela está dizendo aí, que na verdade Yamatai está controlando para ninguém sair, olha só, eu acho que já ficou mais do que, né, na cara para vocês, né, mas para quem pegou a história na metade Tem uma deusa do sol Jurássicos, que está controlando tudo na ilha, não deixa ninguém sair, então cabe a nós mandar essa deusa para a casa do chapéu e poder sair dessa ilha, né, se livrar dessa ilha Bom, eu acho que vou comprar esse aqui, comprar não, né, vou ativar o mão firme, se bem que, né, Jurássicos Cara, uma coisa muito interessante Ah, o que eu vou escolher aqui, Jurassic, sobrevivência, eu acho que sobreviver é melhor aqui nessa altura do campeonato, Jurássicos Fica a dica para vocês Bom, galera, eu vou comprar esse daqui mesmo, porque, né, vai me dar mais um pouquinho de sustenho, e sustenho é uma coisa muito importante Já voltar aqui, dar uma voltadinha, eu acho que eu tenho fragmentos para gastar, 546 dá para a gente gastar bastante, então vamos ver o que eu vou gastar aqui O arco já está tudo, eu vou na pistolinha, Jurássicos, porque é a pistolinha que eu uso mais, cara, eu gosto bastante de pistola, não sei porquê, Jurássicos Freio do bocal, é, esse aqui, ou esse aqui, tiro rápido, eu acho que eu vou de freio do bocal, Jurássicos Porque vai me dar uma precisão melhor, e é o que eu estou precisando, né, de precisão, porque, sabe, o Jurássicos tem um pouquinho de Parkinson na mão aqui E o mouse mexe bastante, então é melhor a gente deixar um pouquinho mais corrigidinho esse bocal aqui Tá, pra cá, ah, eu tenho isso aqui, ah, mas isso aqui, essa rajada de tiro aqui é só para gastar munição, na verdade, não serve para muita coisa Eu vou pegar aqui o pente de alta capacidade, porque com mais munição eu acho que eu me garanto melhor Bom, vamos sair do acampamento, porque não tem mais nada para eu fazer aqui Então vamos até o Hoth, Jurássicos Ah, achei que era uma tumba, é só uma caixinha aqui guardadinha no cantinho, muito bem Pra cá tem algum, ah, um, apareceu alguma coisa aqui, cara Eu estou ficando muito louco da cabeça já Continuar subindo A Lara está indo de lado Tem uns camaradinhas ali, Jurássicos, como assim mesmo? Over here! I'm on the plane! We got it! Stay back! Agora nós temos uma nova habilidade, Jurássicos Com o botão do meio, a rodinha, eu consigo puxar onde tem essas cordas aqui Olha só a desgraça que eu faço agora Ficou muito mais divertido jogar assim O carinha caindo lentamente na minha frente Tem um camaradinha lá, ele Deixou atirando o coro lá, velho Olha o molotov, 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 molotov Ah, pegou ainda, velho Como assim pegou, velho? Tu vai falecer, seu feio Sai daí Tem outro feio lá Tchau, PSP Não foi ainda Toma Os joelhos Só pra ficar ligado, só Só pra ficar esperto Na cabeça Que bonito Toma outro Só pra garantir Tá, tem uma coisa pra eu derrubar ali Só que eu não vou derrubar aquilo ali Eu acho que a galera já foi, Jurássicos Apesar de que a música não parou ainda, né? Ah, tá ali É, tem mais um maldetinho ali que vai falecer bonitamente Nossa, virou carambosta pra trás, Jurássicos Tem que ter um caminho Bom, vamos catar aqui as coisinhas Porque vocês sabem que revistando os camaradinhas que a gente mata Dá fragmentos pra gente O que me deixa muito feliz Pulão Ui, isso, sem cair, galera Sem cair Porque cair não é importante Se bem que eu podia cair, né? Agora que eu vi que eu podia cair Nossa, a galera Pega esse jogo assim Como se fosse uma coisinha de nada, né? Pode pular à vontade, querida Bom, tem mais Deixa eu ver pra cá Eu acho que não adianta a gente ir Eu tenho que Ah, tem aqui em cima Tem ali Tem isso aqui que eu posso puxar Vamos ver o que vai dar de bom isso aqui Bem que eu acho que eu poderia puxar Quando o carinha estivesse ali É, realmente eu matava o carinha Isso ali não tá muito legal, cara Deixa eu puxar essa caixinha Pra gente poder passar, Jurássicos Olha só que coisa interessante Vendo com a caixinha Agora eu vou dar aquele pulão Like a boss Pra poder subir aqui Nossa, a caixinha já parou Que gravidade é essa mesmo? Sobe a larinha Isso Aquilo ali Será que explode, Jurássicos? Não Definitivamente não explode Tá Vamos seguir pra cá Eu espero que isso aqui não caia Apesar de estar numa situação bem precária Ah, tem como eu subir ali, Jurássicos Só que antes de subir ali Esse camaradinha devolve aqui minhas flechas E também devolve aqui meus fragmentos Maldito Deixa eu dar um pulinho aqui Que aqui em cima deve ter coisas Nossa Ah, tá Tem pelo menos uma caixinha pra salvar Né? Achei que ia ser só flecha Bota aqui E decepção Se fosse só flecha Tá Não é legal eu cair aqui Eu vou dar um pulão pra frente Isso Que é mais garantido É ficar mais Mais fácil pra nós, né, Jurássicos? Tá Estamos chegando em outra área Vamos ver Bom, aqui é um tutorialzinho, Jurássicos Só pra ensinar que eu posso atacar a flecha ali E quando tiver essas madeirinhas Eu fico a flecha E eu consigo criar uma espécie de ponte Com a corda, digamos assim, tá? Então Agora eu consigo acessar áreas no mapa Que antes eu não conseguiria Tá Por isso que eu falei pra vocês Não sei se Quem tá acompanhando o vídeo até agora Mas Vai jogando o jogo E quando for a hora que eu disser pra vocês Assim, ó Pode voltar pra pegar as coisas Que precisa pegar Aí Pode voltar Que você já tem Os itens suficientes Pra voltar e conseguir catar tudo Limpar as áreas Por isso que por enquanto A gente não tem os itens tudo Pra limpar as áreas Então a gente vai precisar De um arco mais forte Mais pra frente Pra gente poder voltar E conseguir ir limpando as áreas Por isso que quando eu tô jogando com vocês Eu nem voltei pra pegar as coisas ainda, tá? Porque vai ser mais pra frente Que a gente vai ter Como pegar as coisas Ah, achamos o Rop Beleza I'm really glad you moved You and me both, girl One moment they were fine The next There was this storm It came out of nowhere It's not your fault, Laura I called them here, Roth Hey We'll find another way Mayday, mayday This is a co-pilot Jessup Another pilot Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed I need an aid Is anyone there? Captain Jessup Do you read? I've deployed a smoke signal Please respond Dammit, he can't hear me I have to get to him No His signal's just over there We've got our own people to worry about We'll need to regroup as soon as they find Sam I can't just leave him out there alone I need to get to him Sometimes you've got to make sacrifices, Laura You can't save everyone I know about sacrifices No You know about loss Sacrifice is a choice you make Loss is a choice made for you I can't choose to let him die, Roth It's a choice made for you Jurassic, very interesting A phrase of Roth, right? But, obviously That Lara will not let him die Let's just go back here Let's go back here Ah, we already have Points of abilities Let's use here A minha Pontuação De habilidade Roth Just look Look It's a nice He just Just look There Just look There A Lara Pena He'll die What? I said Something A coisa não, né? Bom, deixa eu ver os meus pontos de habilidade aqui Pra ver o que a gente vai conseguir comprar, Jurásticos Eu tenho a opção de mão firme É, que me é muito interessante, cara Eu quero realmente ter a mão firme pra atirar nos camaradinhas Eu acho que isso me deixa muito feliz E também muito útil Opa! Nível veterano desbloqueado, galera Olha só Liberamos mais coisas que a gente pode adquirir aqui nas habilidades O que é muito bom pra gente Já liberamos bastante coisa, na verdade, né? Eu tenho... Bom, a ponta de habilidade já acabou E fragmentos eu não tenho bastante Então não adianta nem eu perder tempo querendo usar Vamos continuar seguindo aqui o nosso caminho Pra lá tá Lá é onde eu vim É, é O caminho é pra cá Bom, galera Deixa eu ver uma coisinha básica Ah, tá aí ali embaixo É só cavar a festinha ali pra gente descer Mas nós vamos ver o que tem ali embaixo no nosso próximo vídeo Não esquece daquele joinha e favorito pra ajudar na divulgação Se é a primeira vez no canal Inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos Compartilhe nas redes sociais Que isso me deixa eternamente grato E a gente se vê, lógico, no próximo vídeo Valeu, Jurássicos Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí